Eu só falei de camadas de negócios até agora, mas isso é muito pouco em termos de desenvolvimento em camadas. Camadas de negócios, é só isso? Tem? Não. Eu posso ter um processo. O processo é uma ação de negócio que envolve mais de um assunto. O processo de venda envolve o assunto cliente e o assunto estoque. Então, o que eu faço? Eu tenho uma outra camada, uma classe venda, e essa classe venda faz uso das classes cliente e estoque. Então, eu tenho uma camada de controle de processo que faz uso da camada de negócio. Sendo que a camada de interface pode estar chamando a camada de processo. A camada de processo, por sua vez, nunca vai fazer um acesso direto a banco de dados. Por que a camada de processo nunca vai fazer um acesso direto a banco de dados? Digamos que aquela venda ali acessasse dados de cliente e estoque no banco. Então, joga fora tudo isso. Joga fora a orientação a objeto. Para quê? Para que esse estudo todo? Se no final das contas, quando você der manutenção no cliente e estoque, você vai ter que sair caçando na aplicação onde você usou cliente e estoque. Garanta que clientes e estoque foram usados em locais únicos. E essa garantia é dada assim. Por exemplo, existe um processo de negócio. O processo de negócio não vai direto ao banco. Ele acessa os componentes individuais de negócio de cada assunto para chegar ao resultado do processo de negócio. Mas como é que a gente vai saber que a gente tem ou que a gente precisa de um processo de negócio? Simples. Muito simples. Um processo de negócio tem a capacidade de se disfarçar dentro do código da aplicação cliente. Da aplicação do usuário. Esse processo de negócio de venda poderia se disfarçar no meio da aplicação cliente e vendas. E o programador que está desenvolvendo o cliente web, quando o usuário desce um clique, o programador poderia querer chamar o componente de cliente e o componente de estoque em sequência para chegar ao resultado final. Por que que não pode? Por que que não faz isso? Não tira aquele componente do meio? Simples. Porque o cliente web não vai ser o único. Eu vou ter um cliente Windows, vou ter um cliente mobile, vou ter inúmeros, inúmeros, inúmeros clients que vão acessar, sabe-se lá, como o processo de vendas. A sequência com que os componentes são acessados, primeiro a gente vai no componente de cliente, recebe a resposta, trata de um determinado jeito. Vai no componente de cliente, vai no componente de cliente, vai no componente de estoque, a sequência com que os assuntos são acessados é uma regra, é em si uma regra, é uma regra de processo. E não pode ser incluída no cliente, porque se for incluída no cliente, eu estou duplicando uma regra. No momento em que eu tiver que fazer vários clients, a regra será duplicada. E ao duplicar a regra, eu perco onde? Na manutenção. Então, eu não posso deixar regras de processo dentro do cliente. Então, a questão é, o cliente quer fazer alguma coisa, o usuário deu um clique, vai disparar componente, dispara um método. Se ele estiver disparando mais de um método, aquilo é uma sequência. Aquela sequência, possivelmente, provavelmente, é uma sequência de processo. E deveria estar em um componente de regra de processo. Outra coisa a observar, nesse gráfico, é que não existe rigidez. Minha aplicação cliente pode ir direto ao componente de negócio quando desejar. É o que o cadastro de cliente e o controle de estoque estão fazendo. Indo direto ao componente de negócio, quando precisam. Listar cliente, listar estoque. Para que eu vou ter um processo de listagem de clientes? Vai ser um componente burocrático, que só vai passar dados. Não vai ter nada sendo feito dentro dele. Então, não preciso. A questão é, a orientação a objetos não pode ser burocrática. O planejamento de camadas não pode ser burocrático. Tudo é flexível, visando os conceitos. Tenha um conceito em mente. Tenha um objetivo em mente. Objetivo, manutenção. Conceito, encapsulamento. Não duplicar código. Ganhar manutenção. E daí, vocês vão fazer um bom desenho em camadas. Um processo, que é o processo de vendas, frequentemente é transacional. A venda pode estar disparando uma transação entre clientes e estoque. O que é uma transação? Aquele processo de venda ali pode estar querendo que a ação só se complete se os dois, clientes e estoque, estiverem sucesso. Se um falhar, por exemplo, se no banco de dados de estoque for retornado um erro, tudo que já foi feito ali em clientes tem que ser desfeito. Então, precisa haver um controle transacional no processo. É típico que um processo precise de controle transacional. Tão típico quanto é típico o fato de que um componente de negócio não precisa de um processo transacional. Porque o componente de negócio está fazendo acesso ao assunto na base de dados. Então, se o acesso ao assunto exige uma sequência de tarefas, uma sequência de procedimentos, para o componente de negócio, é preferível criar uma história de procedimentos na base de dados. Agora, o componente de processo não tem acesso à base de dados. Então, a transação dele é o que nós chamamos de uma transação distribuída, que envolve vários componentes de negócio. Os clients acessam o negócio ou o processo. A camada de dados específica, table adapter, pode ser uma camada de dados específica de um banco, usando os table adapters, como eu demonstrei. Ou existe um sistema de factores que pode tornar a camada de dados genérica em relação ao banco de dados. Isso existe, é mais complexo, mas é possível. Outra questão em relação ao planejamento disso aí. Podem existir tabelas compartilhadas, por mais de um componente de negócio. TB estados, por exemplo. Estados do país, por exemplo. Podem estar sendo compartilhadas por vários assuntos. Tantos clientes como estoques podem fazer joins nessa tabela. A questão é, não tentem, não tentem levar o join disso para dentro da aplicação. Então, o banco de dados é muito bem projetado para fazer este join. Então, não tentem levar isso para dentro da aplicação. Façam na base de dados. Nesse caso, o que é recomendável? A solução desse problema acaba sendo um pouco gerencial. Por exemplo, clientes e estoques, dois assuntos clientes e estoques, podem ser mantidos num único módulo. E olha nós aí, usando conceitos do desenvolvimento modular, que nós vimos lá atrás. Clientes e estoques podem ser mantidos num único módulo de um grande sistema. Então, sob a responsabilidade de um único analista. Então, esse analista fica responsável por saber onde ele está usando o join, com uma determinada tabela que está sendo compartilhada por mais de um ponto. Claro que cabe ao bom senso do analista, espera-se um sujeito de extremo, bom senso, não usar isso exageradamente. Conhecimento aprendido com técnicas passadas ainda é aplicado. Processamentos batch. Processamentos batch podem eventualmente fugir de tudo isso. Por quê? Por questão de performance. Processamentos batch são processamentos in-lodge. Chegam milhares de registros à noite para serem processados. Aqueles registros têm que ser processados. Se forem processados pelos componentes da aplicação, pode haver problema de performance, pode haver uma lentidão. Nada vai ser mais rápido para o processamento batch do que ser processado direto na base de dados. Com todo tipo de otimização possível da base de dados. Mas, nesse caso, exige uma duplicação da regra de negócio entre o componente e o batch. Não há uma solução definitiva para isso. A sua questão é avaliar a necessidade de performance. Se a performance não for tão fundamental, se uma perda de performance puder ser aceita, faça um batch passar através dos componentes. Tecnologias. Os clientes podem estar sendo desenvolvidos em quê? Então, web, AspNet. AspNet usando AJAX. Windows, WPF. Ou então, web, Silverlight. Compact Framework. Clients para mobile. Windows Forms. Eu posso ter web parte do SharePoint. Eu estou acessando meus componentes de negócio. Eu posso ter clientes dentro do MS Office. Eu posso ter aplicações integradas com o Office, que para pegar dados do meu negócio, acessa meus componentes de negócio ou meus componentes de processo. E isso eu estou considerando só plataforma Microsoft. E a transação? Transação usa um namespace do .NET chamado System Transactions. Que é a forma do .NET de disparar transações distribuídas. O System Transactions surgiu a partir do Framework 2.0. E foi uma grande inovação. Mas as transações distribuídas já existiam antes disso. Através do DTC, que é o Distributor Transaction Coordinator. O Distributor Transaction Coordinator é um serviço do sistema operacional que já existe há bastante tempo. Para que vocês precisam saber disso? Primeiro, para saber que existe uma necessidade de configuração de infraestrutura para isso funcionar. Para vocês se transformarem em arquitetos de software, vocês precisam conhecer essas configurações de infraestrutura para fazer isso funcionar. Segundo, porque o DTC tem outras funcionalidades. O DTC é baseado no conceito de Resource Manager. Ou seja, ele faz transação de banco, porque a transação de banco foi adicionada ao DTC como Resource Manager. Agora, no Windows Vista e no Windows Server 2008, surgiu um novo Resource Manager, que é o KTM, o Kerner Transaction Manager. É um novo Resource Manager para o DTC. E ele faz o que? Transação com arquivos em disco. Nós conseguimos colocar arquivos em disco dentro de uma transação que estejamos realizando com o DTC. Não só arquivos em disco, mas também chaves de registro. Essas linhazinhas aí... Essa linhazinha é boba, né? É só uma linhazinha. É só uma linhazinha. Só que aquele controle de estoque pode estar no Rio de Janeiro. Vendas em São Paulo. O cadastro de clientes pode estar em Porto Alegre. O componente do processo de venda pode estar em Belo Horizonte. Estoque pode estar em Aracaju. E clientes pode estar em Manaus. Então, significa que aquelas setinhas ali formam uma comunicação distribuída de rede extremamente complexa. Que tem que ser segura. E versátil. Porque a qualquer momento, o presidente da empresa resolve mudar de cidade. E vai ter que ser fácil fazer isso. Resolve juntar duas unidades. Uma tinha um componente, outra tinha outra. E as duas não precisam mais usar aqueles protocolos de comunicação à distância. Tem que mudar o protocolo para um protocolo de intranet. E tem que ser fácil fazer isso. Quem faz isso hoje? É o WCF. Windows Communication Foundation. Que é um recurso do Framework 3.0. O WCF permite, inclusive, a criação de transações através da web. Através do protocolo HTTP. O que é uma grande novidade. Novidade em termos. Já que o WCF já surgiu desde o final de 2006. se encarrega de transmitir as operações transacionais através do protocolo escolhido. Ou seja, existe uma transação distribuída. O WCF vai se virar para transmitir essa transação distribuída. Se eu escolher HTTP, ele vai ter que transmitir a transação em HTTP. Se eu escolher TCP, ele vai transmitir a transação por TCP. Ele vai se virar. Baseado em padrões aprovados pelo DAP3C. Como, por exemplo, o protocolo WS Transactions de transmissão de transações. Os componentes em si. Clientes, Stock, Venda. Esses três componentes que estão no meio da transação, tem que estar rodando em um servidor. Tem que estar rodando em um servidor para poderem ser disparados a partir do client. Então, eles vão precisar estar sendo gerenciados por um serviço Windows. Windows 7. Vai ter que ser criado um serviço Windows para gerenciar esses componentes. porém, é mais simples hospedar os componentes dentro do IES. Porque o IES tem o recurso de Application Pools para fazer o gerenciamento da execução desses componentes. através dos Application Pools e todo o gerenciamento do IES, ele vai gerenciar a vida dos componentes, vai gerenciar a existência desses componentes em memória. Portanto, isso é muito bom. Ah, mas então vai ser tudo só web. Não. O IES 7, que surgiu com o Windows Vista e agora com o Windows Server 2008, ele possui um novo recurso que é a capacidade de funcionar como servidor de aplicações. ele possui a capacidade de funcionar como servidor de aplicações. Ou seja, ele pode hospedar esses componentes e receber chamadas TCP e não HTTP, TCP puro, por esses componentes. Qualquer porta TCP. O WCF permite a realização dessas chamadas TCP. Então, o IES deixou de ser um simples servidor web. Pode ser um grande servidor de aplicações. E o IES 7, que eu falei, o IES 7 ganhou a capacidade de expor serviços em TCP. Foi um verdadeiro serviço SOAR. A abreviação de CESI Oriented Architecture. Arquitetura orientada a serviços. Agora, para o gerenciamento dos nossos componentes, a gente pode fazer criação de eventos WMI, contadores de performance, do performance monitor, e expor interfaces em semi-delete, criar SnapPins. O que é isso? Isso são recursos de infraestrutura para estarem gerenciando componentes que vão rodar no servidor. por quê? Você vai colocar um componente dentro de um servidor. Quem gerencia o servidor? É o gerente de infraestrutura, que não conhece o desenvolvimento. Ele quer ser capaz de ver nas ferramentas de infraestrutura o que aqueles componentes estão fazendo. Eu digo em termos de consumo de memória, em termos de estão rodando ou não estão rodando, quantos usuários estão conectados, assim por diante. O gerente de infraestrutura quer ser capaz de ter esse gerenciamento. Então, vocês precisam, usando recursos do sistema operacional, WMI, performance counters, event viewer, semi-delete, SnapPins, fornecer recursos de infraestrutura para o gerente de infraestrutura fazer esse gerenciamento no servidor. Por isso que o TechEd deste ano, desse ano de 2007, teve um track específico de infraestrutura para desenvolvedores. Exatamente para abordar esses tópicos. futuramente, no futuro, a camada de processo pode estar sendo gerenciada pelo workflow foundation. É a ideia dele. Porque aquela camada de processo é uma sequência. Ou seja, é a sequência. Clientes e estoque. Chamar clientes e estoque em sequência. só que muitos sistemas podem ter uma sequência muito complexa ali. Pode não ser simplesmente chamar clientes e estoque. Pode ser uma complexidade enorme na sequência de processo. E o workflow foundation permitiria a montagem desse processo ali no meio na camada de processo de uma forma tal que fosse possível alterar o processo dinamicamente até mesmo com a aplicação runtime. Então, alguém poderia abrir o gráfico do processo graficamente editar a sequência do processo e pedir para aplicar uma nova sequência no processo. Isso é possível através do workflow foundation. Processamento batch. Para o processamento batch, vocês têm o SQL Server Reagent do SQL Server. SSS, que é o antigo DTS do SQL Server. Repórter em services. Até mesmo agendador de tarefa do outro. Mas, em geral, quando a gente fala de processos batch, a gente já está na porta de falar de data warehouse, que já é uma outra história enorme. e não tem dêem dêem um que o dêem que o dêem a gente já está dêem e aí Obrigado.